Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo, enfim, eu trouxe pra vocês o blazer que vocês tanto me pediram aqui no canal. Então eu usei uma sarja acetinada que vocês encontram no site da Theodora Tecidos. Esse blazer, ele é todo embutido, tá? Ele, ó, a gente vai abrir ele aqui, ele é todo forrado, tá vendo? Não tem costura aparente, ele é todinho embutido. A gente usou então aqui, olha, três botões, tá? Pra dar até um detalhe a mais no blazer. Ele é muito simples de fazer, rapidinho. Mesmo quem é iniciante vai conseguir fazer esse blazer, tá? Então se você quiser aprender a fazer esse blazer, É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é o blazer. A gente vai colocando aqui o molde e vai cortando. Pra quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta aí do seu molde e aí você corta. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Todas as peças que eu tô cortando aqui, eu vou cortar na sarja e no forro. A única parte que eu não vou cortar no forro, que eu vou cortar quatro vezes no tecido, é esta parte da frente e a parte da gola que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esta parte aqui da gola, tá? Então são as únicas partes que a gente não tira no forro. O resto a gente tira no tecido e no forro, tá? E no forro, eu tô usando, quando eu vou fazer blazer, eu sempre faço ele todo forrado. E eu sempre gosto de fazer com uma estampa mais divertida por baixo. Mesmo quando o tecido é estampado em cima, geralmente eu uso estampa mais divertida na parte do forro dele. Então eu tô usando essa viscose aqui. Mas você não precisa usar viscose, você pode usar cetim, você pode usar cetim de forro mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de... eu tenho cetim aqui de forro, mas ele é liso. Como o blazer já é liso, eu quero usar algum tecido por baixo, assim, com cor, sabe? Então, sabe, eu acho bacana quando você usa blazer, que você dobra a manga e fica aquela estampa divertida por baixo. Então eu vou usar essa viscose. Ela é super fina, então dá super certo pra fazer como forro. O único detalhe que vocês devem... Nossa, não pode esquecer de jeito nenhum, ainda mais se você for usar viscose no forro, que nem eu tô usando, é molhar a viscose antes. Eu já molhei a minha e passei no ferro. Por quê? Porque a viscose, ela encolhe bastante. Então, vamos supor que você faça aí o seu blazer e você use a viscose sem molhar ela. Na hora que você for, na primeira lavada que você der aí no seu blazer, o que vai acontecer é que o forro vai encolher e vai repuxar o seu tecido do blazer pra dentro. Então, não esqueçam de molhar se vocês forem usar viscose como forro, tá bom? Então, eu vou cortar aqui e você corta aí na sua casa. Depois que eu cortar as peças no tecido, eu vou cortar no forro, tá? Como eu disse, as únicas que não vão ser cortadas no forro é a parte da gola e aquela parte lá da frente que ela tem que ser cortada no tecido. Então, a gente corta quatro vezes no tecido, tá? A única parte que vai na dobra do tecido é as costas, que já tá aqui na minha dobra do tecido. Então, eu vou cortando tudo aqui e aí eu volto pra gente começar a montar o nosso blazer. Depois que você cortou tudo, já passa carbono em tudo, tá? Tem que fazer as marcaçõezinhas aí com o carbono. Pra quem não sabe como usar o carbono, eu vou deixar o link do vídeo ensinando aqui embaixo no bloco de informação. Então, eu vou fazer todos esses passos e aí eu volto pra gente começar a montar o nosso blazer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto